Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo os comentaristas debatendo sobre o grupo do Fortaleza na Sul-Americana 2023 Fortaleza caiu no grupo H e os comentaristas vão debater sobre o grupo do Leão, os adversários, as viagens agora a força do Fortaleza tá na torcida né pessoal qualquer time que for enfrentar o Fortaleza lá no Castelão vai passar sufoco porque todo jogo lá são mais de 40 mil torcedores que o Leão coloca e vai ser a força do Fortaleza aí pra passar de fase na Sul-Americana antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball e antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo quero falar com você sobre a 1xbet pessoal a 1xbet que é a melhor casa de apostas do mundo com as melhores odds, as melhores cotações e tá com uma grande promoção pra você que se cadastrar aqui pelo nosso canal vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado você fazendo o seu cadastro pelo nosso canal você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito então não perde essa oportunidade não, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e faz o seu cadastro na 1xbet vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta no final das contas foi o Fortaleza, a gente estava colocando ali, olha aí então grupo A, LDU, Botafogo, César Valerro e Magalhães tem muitas viagens, mas é um grupo ok, certo Zupac? a questão é que passa direto só o primeiro né, então assim, tem a LDU aí que é um time complicado pra enfrentar grupo B, Emelec, Guarani, opa, bom, grupo E, Santos, News Old Boys, Blooming, Aldax Italiano grupo F, Penharol, Defensa e Justiça, América Mineiro e Milionários Difícil grupo G, Independente de Santa Fé, Universitário Goiás e Rinácia de La Plata e o San Lorenzo no grupo H com Palestino Estudiantes de Mérida e Fortaleza a gente volta a primeira página então pra passar o grupo B com Emelec, Guarani, Danúbio e Huracan grupo C com Estudiantes, Red Bull Bragantino, Oriente Petroleiro e Taquari 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 e grupo D com São Paulo, Deportes, Tolima, Tigre e Puerto Cabelho o grupo do São Paulo é um grupo chato de jogar, tá? sim Tolima é um time qualificado Tolima vem de... Passando o grupo do Fortaleza que é o grupo H com San Lorenzo, Palestino, Estudiantes de Mérida e o Fortaleza, então o Fortaleza chega nesse grupo com o San Lorenzo, mas você gostou? É, acho que o grupo, assim, o Fortaleza é o melhor time do grupo, assim, é o favorito pra passar em primeiro pra mim é o Fortaleza, o San Lorenzo é um time que tem alguns jogadores bem experientes no ataque, Serrute, Nicolas Blande, jogadores que o Blande é muito tempo no São Lorenzo, hoje tem sido mais reserva do que titular, o Rubensu é o técnico, a viagem pra Mérida é uma Mérida, né, porque é desgastante mesmo, é longe, e o Palestino é aquela questão, o Fortaleza teve a experiência de enfrentar a escola chilena na Libertadores, pegou o Colo-Colo, até o jogo da classificação foi lá em Santiago e o Colo-Colo com os portões fechados, então foi um campo neutro pro Fortaleza e foi esse jogo que garantiu a vaga histórica pro mata-mata da Comebol Libertadores, agora é sul-americana. É um grupo bom pra se jogar, tem o desgaste da viagem à Venezuela, pra mim o Fortaleza é a primeira força do grupo. Tá bom, Fortaleza então, primeira força do grupo, entre os brasileiros vocês já estavam colocando o Fortaleza como um grande favorito. Quem vai ficar bravo comigo é o Silas, né, porque o Silas é San Lorenzo, ídolo, ídolo no San Lorenzo. Você esteve com o Silas na Argentina? Não, não tive, mas eu tive, ano passado eu fui fazer o Boca e Corinthians na Argentina e o Corinthians treinou, foi treino fechado no campo do San Lorenzo, no estado de San Lorenzo, lá em Almagro. E aí o Silas me ligou, tava lá na cobertura, falou, ó, se você quiser entrar pra ver o treino, me fala que eu mando abrir e os caras te põem lá dentro. Falei, não, Silas, treino fechado. Falei, os vitorpedeiros vão ficar bravos comigo. Falei, não, deixa quieto. Mas o Silas manda tanto que o treino fechado, se ele ligasse, os caras me botavam dentro do treino. É assim que funciona. Manda soltar e manda prender. Fábio, nesse grupo, o Fortaleza aí, passe em primeiro? Sim, mas a expectativa é essa, né? A gente colocou o Fortaleza como um dos melhores brasileiros, né? Talvez postulante ao título, então eu imagino que o Fortaleza consiga passar na primeira posição. Mas o Silas faz muito cobertura de Fortaleza também. Também. Ele vai ficar com o coração bem dividido aí, quando ele estiver fazendo os jogos, os jogos que vocês vão acompanhar aqui com a gente, na ESPN e no Star Plus. Mas então o Silas com o coração dividido entre São Lourenço e Fortaleza. André Kfouri, Fortaleza, passa. Vejo o Fortaleza como o principal time, mas para mim está muito claro entre quais equipes essa vaga vai ficar e o São Lourenço, respeitando o momento e tudo mais, precisa ser olhado com todo cuidado. É um bom começo do Campeonato Argentina. Exato, o Fortaleza vai jogar na Argentina, isso nunca é simples, independentemente do adversário. A gente lembra que essa equipe brasileira é treinada por um treinador argentino, que vai colocar os jogadores, mesmo já com o aprendizado de libertadores no ano passado, das fases prévias desse ano, na sintonia correta em relação a como tratar essa competição. Eu acredito bastante nesse aprendizado dos últimos anos que o Fortaleza vem tendo, para passar desse grupo em primeiro lugar e fazer uma campanha bem profunda nessa Copa Sul-Americana. Só para fazer uma correção, Marcelo, no grupo do Santos, eu fui alertado, bem alertado por um amigo, eu falei do Blooming, da altitude, mas o Blooming é de Santa Cruz da Serra, não é de La Paz, né? Então, Santa Cruz não há altitude, então, tecnicamente, é um time que não é compatível com as forças do grupo, melhor para o Santos, que trata-se de um time boliviano sem altitude, não é de La Paz. Ótimo, tá bom, então. E é importante que a gente fale também que o Fortaleza, quando ele vai para Buenos Aires, também não é uma viagem curta. É uma viagem muito longa, porque você sai de Fortaleza até a Argentina. Porque a gente sabe, a gente vê logisticamente como os times do Nordeste sofrem com a temporada do Brasil. Sofrem muito. É sempre muita conexão. Então, por exemplo, a viagem para Mérida, você sair de Fortaleza, não sei qual vai ser a conexão, São Paulo, Brasília, não sei, ou Rio, e chegar no interior da Venezuela, né, e pingando, é tudo muito desgastante. Então, nesse sentido, ter o jogo contra o San Lorenzo é logisticamente uma boa notícia. O Atlético demorou 16 horas. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o grupo do Fortaleza na Sul-Americana 2023. Fortaleza caiu no grupo H e com certeza conta com o apoio da torcida, principalmente nos três jogos no Castelão, vencer os três e conseguir beliscar alguns pontos aí fora de casa. Para se classificar em primeiro do grupo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, mais uma vez, eu venho aqui falar sobre a 1xbet. A 1xbet que é parceira do Lyon, do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool e tá com uma grande promoção aí pra você que se cadastrar aqui pelo nosso canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você faz o seu cadastro, usa o nosso cupom de desconto e ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RBFootball. Tchau. 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 Tchau.